Olá, olá, quanto tempo que eu não faço um vídeo nesse canal, na verdade, tem um tempão que eu tô sumido, mas é por uma notícia boa que eu vou contar em um próximo vídeo aí pra vocês, mas hoje é dia de reforma aqui em casa. Infelizmente não vai ser uma decoração, eu já fiz decoração em outros vídeos aqui, dessa vez vai ser tirando a decoração. Então, eu preciso, deixa eu mostrar pra vocês, eu preciso tirar essa pintura verde que eu fiz aqui na parede, tanto aqui, quanto, desculpa a bagunça, viu gente, quanto aqui, eu preciso tirar esse verde e deixar tudo branco como era antigamente. E também eu preciso corrigir aqui no banheiro, vocês lembram que eu coloquei o papel de parede no banheiro? Eu tirei o papel de parede, olha como ficou, ficou tudo, arrancou a tinta, a tinta que tinha essa parede de baixíssima qualidade. Então, quando eu tirei o papel de parede, saiu toda essa tinta e não tem como, né? Quando eu for entregar esse imóvel, o proprietário vai mandar eu pintar o negócio, então já vou adiantar isso, já vou pintar tudo isso. O que eu fiz? Fui na Leroy Merlin, esse não é uma publi, é que é a mais próxima aqui de casa, e comprei algumas coisinhas pra pintar. Eu sei fazer isso? Não mesmo, mas eu vou tentar. O que eu comprei? Eu comprei uma tinta branca, é pequenininha, mas dizem que dá 9 metros quadrados, então é mais do que eu preciso, vamos ver se vai funcionar. Comprei também um thinner, que é pra tirar tinta de pincel, eu deixei aqui só de reserva caso eu precise, né? E comprei também o rolo de pintar aqui, e um gesso. Pra que esse gesso? Eu preciso cobrir esses buraquinhos aqui, eu fiz esses buraquinhos pra colocar a TV, e não dá pra deixar assim, né? Então agora tem que cobrir eles, nossa tá todo suado, né? Agora tem que cobrir eles pra depois pintar por cima, então vai ser um trabalhinho bem chato aí. Mas tem o final de semana todo, né? Ainda é sábado de manhã, tem muito tempo aí pra fazer tudo isso. Então bora lá! Ó, pelo jeito a primeira parte deu certo. Já consegui aqui passar o gesso e cobrir todos os buraquinhos. Foi mais fácil que eu imaginei. Eu peguei um potinho de vidro, fiz aqui a misturinha de água com o gesso, né? Fui colocando na mão mesmo, empurrando ali dentro, e ela foi entrando. Aí ficou sobrando um pouquinho em volta, peguei uma faca, fui passando, e saiu tudo assim. Então deu super certo, foi bem tranquilo. Achei que precisaria de alguma ferramenta, espátula, alguma coisa nesse sentido. Mas nem precisou, foi muito, muito tranquilo mesmo. Só faz um pouco de bagunça, né? Aí eu coloquei esse plástico aqui no chão pra evitar a bagunça. Inclusive tem que lavar esse potinho, senão esse negócio vai secar e vai grudar aqui dentro, né? E aí não vai ser muito legal, vou perder meu potinho. Então foi bem tranquilo, foi bem tranquilo mesmo. Legenda Adriana Zanotto Bom, acabei de dar a primeira mão. Olha, aqui na câmera parece que tá pronta, mas não tá não, quer ver? Aí, agora sim. Já dei uma boa escondida, então eu acho que mais umas duas demãos no máximo já sai tudo, pelo menos eu espero que sim, né? Aqui também já dei uma demão, já dei uma escondidinha assim, dá pra ver obviamente ainda bastante, mas eu acho que mais umas duas demãos já esconde bastante, tá meio cinza já assim, então eu acho que vai funcionar. Só acho que a minha tinta não vai dar, eu comprei só um potinho de um litro, né? Acho que vai precisar de bem mais tinta. A tinta já foi, não sei se dá pra ver, mas já foi praticamente metade. Então eu tenho só mais metade do pote de tinta. Então vamos ver. O rolo ele não rende tanto quanto o pincel, pelo que eu entendi. Só que é bem mais rápido, né? Senão vai demorar séculos pra terminar isso aqui. Então eu prefiro fazer no rolinho mesmo. Qualquer coisa que não der certo hoje, próximo final de semana eu compro o restante da tinta, né? Compro mais tinta e termino de pintar. Mas bora lá, bora testar. Bom, depois de uma pausinha pro almoço aí, né? Pra dar aquela descansada, vamos ver como que tá o nosso processo aqui, né? Parece que tá um pouquinho longe de ficar pronto ainda. Aqui tá aquele primeiro pedacinho, já tá bem coberto, tá vendo? Já não tem tanta marca assim mais. Dá pra ver, claro, que tá aqui, mas já deu uma boa cobertura. Percebi que eu não passei tanto nos cantos, tá vendo aqui? Que não tá tão coberto assim. Aqui já foram duas demãos, só que a segunda foi bem mal passada. Então uma e meia. E de cá foi uma demão apenas. Então foi só uma demão. Já deu uma boa encobrida, assim, sabe? Então acho que vai dar certo. Agora eu vou passar mais uma demão aqui pra gente ver como vai ficar. Acho que finalmente obra finalizada. Aqui eu consegui apagar bem. Aí ele tá umas manchas, mas porque ele tá um pouco molhado. Eu acredito que quando secar totalmente, essas manchas somem e a parede fica totalmente branquinha, né? Então eu acho que isso aqui é muito mais sobre o molhado, tá? Percebi que tá bem pra fora do círculo também, tá com essa mancha. E de cá, a mesma coisa. Tá quase não dá pra ver. Tem que prestar muita atenção pra conseguir ver, tá vendo? Quando você olha assim a parede como um todo, você praticamente nem vê que tinha alguma coisa aqui. Então é um sinal de que deu tudo certo, felizmente. Agora é só uma bagunça, porque tá um caos aqui de lata de tinta e tudo mais. Um monte de coisa jogada aqui. Tenho que organizar tudo isso e limpar a casa, né? Porque ainda não limpei a casa essa semana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui. Mas mostrando um pouquinho de como as coisas estão acontecendo. Nos próximos vídeos eu conto pra vocês por que eu pintei essa parede. O que está acontecendo, tá bom? Logo menos eu conto tudo pra vocês. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Te vejo no próximo vídeo.